Muito bom Ana, passou nada, tá tudo em ordem e a gente ficar refletindo aqui, eu tô matutando, eu não vou falar que tá caindo um monte de ficha, porque aí a gente fala da idade, fazendo downloads aqui, passando os wi-fis, mudando, tem muito sentido, tem muita conexão e é aquilo, a hora que a gente começa a olhar e a gente começa a refletir, a gente desencadeia o pensamento, a forma de lidar com essas mudanças, muitas vezes, e é aquilo que você colocou no terceiro webinar, que você falou da personalidade e mentalidade, a gente julga muito isso, a gente traz de fora pra dentro, é mesmo de dentro pra dentro, a gente mesmo se coloca numa posição dessa, fazer com que essas coisas sejam uma só, e aí a gente não trabalha o que precisa trabalhado, né, o povo que precisa ser desenvolvido. Vamos lá, cinco dicas. Primeira dica, se avalie com o objetivo de melhorar e não se sair bem. Então, o primeiro passo aí, né, no hackeamento da sua mentalidade é, não vou me tapear, né? Eu não tô aqui pra tirar nota boa, não é essa a intenção, né? A intenção não é se pontuar, assim, gabaritar, não. A intenção é usar o hackeamento pra entender exatamente como é que eu funciono e o que eu preciso melhorar. Então, quanto mais sinceridade e clareza, né, da auto-percepção, melhor. E aí a pessoa consegue se localizar melhor também pra fazer esse trabalho. Agora, assim, quando a pessoa não tá acostumada a fazer diagnóstico, é comum que nos primeiros diagnósticos a gente se avalie de uma maneira incorreta, tanto pra mais quanto pra menos, isso é normal. Qualquer diagnóstico que você não tá acostumado, autodiagnóstico, né, quando você não tá acostumado, acontece isso, mesmo que quando a intenção não é só se sair bem. A intenção é realmente se entender melhor. Com o tempo, você vai repetindo, né, o diagnóstico e vai ficando cada vez mais refinado, mais apurada essa percepção. Quanto mais você se acostuma à auto-percepção, mais refinada fica a sua auto-percepção. Até também, né, Anaí, a questão do preparo para a resposta, né? Então, o ambiente onde você está, o tempo que você reservou pra isso, vai te ajudar a ser mais criterioso e mais honesto naquilo que você tá fazendo, né? Exatamente. Segunda dica, não feche questão sobre si. Levante hipóteses e verifique. Isso é bem importante e essa é uma dica já da mentalidade de crescimento, né? Porque existe uma tendência das pessoas de fazerem testes ou fazerem diagnósticos pra daí dizer assim, ah, eu sou assim, então. Não, você não é assim, então. Não feche questão. Você está, o seu retrato nesse momento, com essa avaliação que você fez agora, tá demonstrando essa característica que pode ser diferente, que você pode mudar. Que pode ser uma outra. Então, isso é uma outra questão de muitos testes de perfil, que às vezes a pessoa usa aquele perfil, né? Aquele arquétipo ou aquele tipo que aparece ali, pra daí ela dizer, ah, não, então eu sou assim porque eu sou o tipo tal. Não, você não é o tipo tal. Você está apresentando essas características e isso é maleável, isso é mutável, isso pode ser diferente. Então, por isso que a gente evita de colocar aqui na ferramenta nossa também tipificação. Então, a gente procura trabalhar várias áreas, né, de pontuações, a relação entre as pontuações e o que a pessoa pode fazer pra mexer e melhorar nisso. E ao fazer essas análises, levante hipóteses. Ah, isso pode ser por isso, pode ser por aquilo, pode ser por aquilo outro. O que é que pode acontecer? Deixa eu verificar direitinho isso aqui, deixa eu ver se é assim mesmo. Então, não se identifique excessivamente com a coisa. Na verdade, procure se olhar com o olhar de cientista. Se olhe pra pesquisar a si mesmo, pra entender a si mesmo com mais profundidade. Pra melhorar, inclusive, a sua auto-percepção, né? E aí vem a terceira, né? Observe seu modo superante com curiosidade, sem julgamento. Isso aí. Então, se você for pro julgamento, de novo, a gente tá indo lá pra área da mentalidade fixa, né? Se julgar, tem que, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro, não pode, não pode, isso não, isso não. É um monte de crença limitante o julgamento. Então, suspende os julgamentos, se olha com curiosidade, observando como o seu modo desoperante acontece. Como é que é o meu meio de funcionar? Como é que é o meu modo de funcionamento? Sem querer dizer, tá achado de certo ou errado, calma, só veja como ele é, como ele acontece, como é que ele tá funcionando. E também pra não ser conformista, não é que, ah, não, então ele é assim, é assim mesmo. Não, também não é isso. Olha como ele é, pra daí depois você estabelecer algumas outras coisas, né? O seu jeito de mudar esse modo desoperante. Mas entenda como esse modo desoperante funciona. Pra daí você depois estabelecer as estratégias pra lidar com esse modo desoperante, né? E aí você já começa a hackear a sua mentalidade, né? Aí você já começa a entender esse funcionamento, né? Só tá lá, assim, ó, sem julga, só vê o que tá rolando, vai hackeando e tal. Aí você, quarta dica, né? Entenda o que você ganha hoje com esse modo desoperante, né? Faz essa, traz isso pra si e entenda o que você ganha com isso. O nosso cérebro é um órgão especializado em obter ganhos e se manter vivo, manter o seu corpo, a integridade da sua vida, tá certo? Então nada do que a gente faz é pra prejudicar, sempre é pra ter ganho. Então tenha essa consciência, né? Todos os nossos modos desoperantes, eles visam algum tipo de ganho. Só que às vezes esse ganho, ele foi fundamentado num modo desoperante que tinha sentido numa certa época da sua vida, num certo momento da sua vida. E ele pode estar desatualizado pra o momento atual. Pode ser que esse ganho que você esteja tendo, ele já não é o suficiente, ele já não é adequado pros seus objetivos atuais. Então é importante você primeiro entender que ganho é esse que você tem, porque a gente não muda nada enquanto não entende qual é o ganho e enquanto não entende o que eu preciso trocar desse ganho. Então primeiro entenda qual é o ganho que você, admita, né? Qual é o ganho que você tem com esse modo desoperante. E o que, então? É, o Ana, só uma curiosidade aí. Quando a gente fala nessa ideia do modo desoperante e o ganho que ele traz, você pensa assim, a pessoa criou aquele modo quando ele era um estudante do nível médio. E hoje ele está dentro de uma empresa. Então aquele ganho que lá era interessante, aqui é um fator limitador para o desenvolvimento dele dentro da organização. Nessa linha, né? Perfeito. Lá no estudo médio ou lá na família, né? Ah, se você fizer assim, ganha uma estrelinha. Ou, né, é reconhecido. Ou o pai de amante elogia. Ou o grupo lá do futebol fala assim, cara, muito bom, mandou ver, legal, lacrou. Bacana, né? Está ganhando um monte de reforço, é um ganho que você está tendo. Mas hoje, esse mesmo modo desoperante está adequado para o ambiente que você está? Perfeito isso daí. Isso mesmo, Caldeira. E aí a quinta dica, né? Desculpa ganhos mais interessantes que motivem a mudar. A gente só muda, de novo, o cérebro funciona para obter ganhos. Se você não descobre qual é o ganho que você quer, então, para botar no lugar, o cérebro não vai cooperar com a mudança. Mesmo que você entenda o seu modo desoperante, o seu algoritmo, você vai precisar ter... Tá, então, onde que eu quero chegar com esse negócio? Qual é o novo ganho que eu vou substituir aqui? Senão, ele não vai deixar você fazer. Você vai ficar se sabotando e vai ficar realimentando o processo anterior e vai continuar mantendo aquele mesmo modo desoperante de sempre. Então, qual é o novo ganho? Qual é a nova perspectiva? De novo, aí, é importante a gente ter lá as visões diferentes, novas visões de mundo. Até para ver outras pessoas, tem outros ganhos. Poxa, esse ganho aí, acho que me interessa. Ventila com os ganhos que outras pessoas estão tendo, experimentando coisas diferentes. Oxigena. Oxigena, isso aí. Muito bom. Chegamos nesse... Com essas cinco dicas, a gente consegue criar esse passo a passo aí para hackear a sua mentalidade. E é um exercício, né? É muito bacana, porque isso é um exercício, né? Você revisita isso, traz isso de uma forma constante. Como você disse... Se quem quiser... Fala aí, Cleber. Pode falar. Não, como você disse, nós estamos num mundo muito rápido, volátil, complexo. E muitas vezes a gente tem contato com coisas diferentes e a gente acaba não avaliando isso. E a gente acaba tendo comportamentos que são repetitivos. É muito comum a gente tentar criar uma bolha de estabilidade. É. Tentando se manter, né? Tentando criar uma boia de sobrevivência nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje. Mas essa não é uma estratégia muito boa, porque a tendência é o tsunami te pegar, né? Pegar. Desse jeito. E você não está preparado, você está só numa boia. É melhor você estar mais bem preparado, mas melhor instrumentalizado, né? Eu ia dizendo que quem tiver interesse, então, de fazer, de usar, de experimentar, né? Essa ferramenta pode procurar a gente, né? O software mental, nas nossas redes sociais. A gente está aí ligado e interage, né? Em todas as... Aqui nos comentários, nos comentários nas redes sociais da gente também. Para você conhecer. E se quiser ir direto no site, é só ir lá. Dá para já fazer o... Acessar, né? O diagnóstico. Adquirir ele lá e já fazer o diagnóstico lá por si só. E a gente faz contato com você para te ajudar nesse caminho também, né? É do software mental, né? É. Software mental.com.br. Gente, dá para fazer sozinho? Dá. A gente pode ajudar você, porque a gente tem 20 anos de estrada nessa história aí, né? Então, se você quiser uma ajuda, uma mão nesse processo, estamos aí. Mas é possível também, se a pessoa quiser, pelos próprios meios, pelos próprios caminhos, a gente acredita muito na autonomia, tem como também fazer isso pelos próprios meios. E a gente, nas nossas redes sociais também, a gente compartilha muita coisa que vocês podem usar para redes. É, e eu particularmente fiz... Chega a certo ponto que é gostoso, eu vou falar. Porque tem perguntas que te levam a pensar em coisas que o encadeamento delas dentro do contexto flui. Quase que uma conversa mental, sabe? Você vai indo, vai respondendo, você vai fazendo... É gostoso. Acho que essa é a palavra, assim. Você flui junto. Muito bom. E dá uma clareza, assim, de caminho a percorrer, sabe? Isso é um alívio muito grande. Porque, às vezes, a pessoa fica até tanta coisa, tanta informação, tanta possibilidade, quando você está com um diagnóstico na sua mão, fala, ah, tá, é isso, então, beleza. Fica mais fácil, né, de estabelecer as suas estratégias. Muito bom. Enquanto nós estávamos falando aqui, eu deixei o mapa mental, que a Raquel está terminando, para todo mundo ver. Raquel, minimiza só para a gente poder... Minimiza? É, dá um zoom out, assim, para a gente ver como é que ficou o mapa todo. E... Tá, peraí, eu já vou... Já vou me criar. Terminando. Muito bom. Minimizar, é. E aí nós vamos para as palavras finais. Caldeira, enquanto ela finaliza, então, as palavras finais, vamos lá. Aniversariante, nós batemos o número de visualizações. Então, meus parabéns. Eu ia pôr uma musiquinha aqui, mas não ia dar muito match. Mas parabéns, felicidades. Deus te abençoe, parceiraço. Lembrando do ano passado que nós... Era para você estar junto conosco. No dia, estava eu, Rodolfo e você. E nós brindamos com um belo vinho. Fizemos um brinde a você e hoje você está aqui conosco. Então, fico muito agradecido, tá? Irmãozaço. E lembrando que faz mais de um ano que o senhor não veio me conhecer pessoalmente. Estamos na mesma cidade, Ana. E ele faz questão de não me conhecer. A gente se conheceu na pandemia. Fizemos trabalhos juntos com a pandemia. Montamos MBA juntos. Que a gente não se conhece pessoalmente. Olha que louco. É, Caldeira? Só de forma remota. É. Mas vamos lá. Suas palavras finais. Obrigado, Cleber. Também. Grande irmão. Parceiro. E, assim, uma pessoa que eu me inspiro muito para poder levar o meu dia a dia. É a pessoa que me fez já, por muitas vezes, sentar à frente do computador às cinco e meia da manhã. É para fazer reunião. Quantas reuniões nós fizemos nesse horário? Ultimamente, que não estamos mais. Mas, assim, é um prazer realmente. Saudade do Rodolfo. O Paulo também estava na época lá. Eu fico muito feliz de poder participar às quintas-feiras com vocês. Porque sempre tem conhecimento. Sempre tem essa troca de experiência. Sempre eu desafio a minha mentalidade a se tornar mais elástica. a se tornar algo que possa, inclusive, me trazer mais prazer. Mudando o meu campo de visão. E, com isso, a Raquel ajuda muito desenhando para eu entender depois aquilo que eu não consegui entender dentro do webinar. E a Ana, muito interessante que você traz, me faz pensar muito, me faz refletir sobre as questões do dia a dia, o conformismo que, muitas vezes, a gente se coloca e que é necessário revê-los para que a gente possa ter uma vida, talvez, até mais leve no trabalho, na família e tudo mais. E a Josi, que não está aqui com a gente. Saudade da Josi. Grande abraço para ela. Gente, eu acho que eu estou meio emotivo. Não consigo falar muito. Eu estou meio perdido. Muito bom. O aniversário diante é isso mesmo. Parabéns, viu, Caldeira? Muito bom mesmo. Parcerasso. E as reuniões às 5 da manhã não têm acontecido, mas a gente pode voltar a usar os nossos horários. Mas, muito bom. Parceiro, Raquel, eu tirei já o mapa mental, suas considerações finais. Vamos lá e depois o pessoal que quer ver já pede para a gente mandar. Ah, tá bom. Bom, primeiramente, parabéns, Caldeira. Muitas felicidades. Feliz aniversário. Bom, hoje que eu ia falar diferente, né, porque durante todo o webinar, toda a conversa da Ana das Crianças Limitantes, e eu pensando, não, mas com o mapa mental a gente já está quebrando, né, pondo uma coisa diferente. E para mim isso sempre foi normal, porque eu sempre raciocinei a minha cabeça, sempre fez assim, desde a época de escola, eu sempre fazia assim, e uma página. Aí hoje eu quebrei e falei assim, por que não? E fiz duas páginas de mapa mental. Já estou mostrando lá, pode falar. Ah, então tá. Porque eu fiz duas páginas. Eu fiz a página inicial, aqui com os nossos conceitos, né, iniciais e abertura, puxando do outro webinar que a Ana trouxe o conceito da mente, né. Aí aqui eu fiz de novo, coordenado pelas cores. Então, o que está em cinza é o que estava, as informações do slide, o que está colorido foram as informações que vocês adicionaram, e os ícones foram os insights, assim, os pontos-chave de cada um. E aí aqui a outra folha é a parte realmente das dicas do hackeando, né, dos três A's, dos três C's. E aqui embaixo eu coloquei uma coisa que aí o processo traz desde o começo, desde o primeiro webinar, que culminou com essa coisa que a Ana falou também, vocês trouxeram bastante de sempre se questionar e sempre procurar sair mesmo do seu padrão. Então, não busquem novas saídas, assim, novas entradas, assim, para esse padrão. Muito bom. E aí é isso, aí hoje temos duas folhas de mapa. Na prática, né, eu não tinha visto, mas foi excelente, já coloquei aqui, está todo mundo visualizando. Muito bom, obrigado, viu, Raquel. Ana, palavras finais depois desse conteúdo fenomenal. Olha, é muito legal poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, nesse dia especial aí do Caldeira. Parabéns, mais uma vez, Caldeira. E acho que até a gente pode aproveitar isso, né, de pensar, né, em ciclos, ciclos de mais um ano de vida, de mais uma volta em torno do sol aí. Esse processo todo de mudança, né, e de mentalidade, isso é uma coisa para a vida toda, né. E acho que é uma coisa bacana, porque a mentalidade em si, ela pode estar sempre sendo renovada. Mesmo com a idade avançando, a mentalidade pode sempre estar sendo uma mentalidade para cima, para frente, para crescimento e para novas conquistas, né. Independente das condições do corpo, independente de outras questões. Até tem muita essa brincadeira, né, de que às vezes a cabeça da gente está num ritmo que o corpo já não acompanha. Verdade. Ok, isso faz parte também, né. Mas que bom também, que bom que a cabeça continua num ritmo de crescimento, um ritmo de melhoria, um ritmo de busca, que a gente precisa adaptar, né, para a realidade do corpinho também, mas que ela está sempre se renovando. Isso é o máximo, é o que eu desejo para você e desejo para todo mundo aí que nos escutou hoje. Ana Caldeira e Raquel, brilhante, mais um conteúdo incrível. Com certeza vão ter recortes fantásticos, fiz várias anotações, insights, até para assistir novamente, porque quando a gente começa a ter ideia no meio, não sei se acontece com vocês, mas a gente perde um pouquinho da sequência, a gente viaja assim, eu com certeza vou rever esse conteúdo, tem muitos insights. Obrigado, Ana, como especialista, fenomenal, sempre trazendo esse conteúdo para nós. Nós vamos arrumar algum outro tema para trazer você de volta, pode deixar. A gente já estava falando de você mostrar as avaliações e o funcionamento do mapa, né. Com certeza a gente vai encaixar. Obrigado, Caldeira, obrigado, Raquel. Obrigado a todos aqueles que estão ainda conosco assistindo. O Raíldo mandou um abração e parabéns para você, viu, Caldeira. A Home Gis, Escola de Negócios também, a Mable, o Marco, todo mundo aqui. O Raíldo deu os parabéns. Muito bom. Vamos terminar com essa e eu me despeço. Até a próxima semana. Provavelmente na próxima semana teremos um webinar um pouco diferente, mas também com muito conteúdo e mais um especialista. Um abraço a todos vocês e até semana que vem. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Noms, noms, head out, I think I pass out, I got my head in the clouds, I take my chances even with the odds against me, I know that I am shaking and that you can see right through me, the drinks will give me a ride, I will go in the night, baby, if you give me a chance, I won't last dance. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Mas, amor, eu não vou mais Eu tomo minhas chances, a odds contra mim Baby, se você me derrubar a chance A drinks me dará tudo bem Oh, eu vou embora da noite Baby, se você me derrubar a chance Oh, eu não vou mais Come, 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 come Oh, eu não vou mais Here we go